Fala galera, tudo bem? Canal da Recandabrasa, super dica de hoje. Pessoal, o que eu devo usar para assar minha carne? Madeira ou carvão? Fica aquela dúvida. Quando eu devo usar o wood chip ou as cascas, as lascas de árvore? Pessoal, as lascas utilize só quando for defumar. Pronto, é isso. Esse aqui você só compra, tá? Tem no site da Recandabrasa isso aqui para você comprar, para você defumar na churrasqueira Recanto Master. Nossa churrasqueira 4 em 1. E o carvão e a lenha você pode usar para defumar ou para assar, tá? Eu, na Recanto Master, eu sempre ponho fogo no carvão primeiro e aí eu utilizo as lascas para gerar a fumaça, tá? Mas você pode usar madeira também. Pode usar madeira. Muitas regiões, inclusive no Rio Grande do Sul, utiliza ainda a madeira. É que o carvão, ele já vem pronto. Por exemplo, esse aqui, carvão em caixa. Nós temos no site da Recandabrasa, ele é um carvão gourmet, certo? Tem todo um design, um perfil aqui, né? E aí, o que acontece? Esse carvão você põe na Firebox, acende os quatro pravis e é comodidade. Ah, é Nutella? Pode ser. Mas ninguém gosta de ficar sujando as mãos, é ou não é? Ninguém gosta. Então, tem o carvão em caixa ali para você colocar lá, põe fogo, tem a lasquinha, quero defumar, joga por cima, legal? E utiliza a churrasqueirinha Recanto Master, que o seu defumado, o seu assado vai ficar top. Um abraço, fique com Deus! Música 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 E aí